E em Arassatuba, a oitava semana de meio ambiente terminou com o mutirão de limpeza às margens dos córregos Machadinho e Ribeirão Baguaçu, uma verdadeira aula de cidadania e conscientização. Pedro não deixa passar nenhuma sujeira. Como escoteiro, ele leva a missão de cuidar do meio ambiente bem a sério. Às vezes a sujeira traz doenças que não podem ser purificadas e a gente fazendo isso vai melhorar até a nossa vida. Pedro foi um dos 100 participantes da oitava semana do meio ambiente de Arassatuba, que contou com diversas atividades de conscientização e se encerrou com um mutirão de limpeza às margens do Ribeirão Baguaçu e do córrego Machadinho. Estamos com três equipes grandes, uma equipe com crianças dentro do parque, para preservar um pouco a segurança deles, e duas equipes externas, uma para o Machadinho e outra para o Baguaçu, em direção à Avenida Odorino Pereira. E a preocupação de cuidar do meio ambiente tem que ser de todos. O Ribeirão Baguaçu abastece 60% dos moradores de Arassatuba e o córrego Machadinho passa por oito bairros da cidade. Uma lição positiva que deve se multiplicar. As irmãs gêmeas Lívia e Letícia também estão unidas nessa causa. Eu gosto bastante de colaborar com a natureza e é muito importante porque é por meio dela que a gente vive. A gente já vem junto e eu acho que quanto mais pessoas, melhor para ajudar e colaborar. Melissa fez questão de trazer o filho, Gabriel, de 10 anos, e conta que a conscientização começa em casa. A gente já faz essa ação no dia a dia, recolhendo lixo, jogando no local certo, separando. E hoje a gente veio aqui, né, prestar uma ajuda aqui para o meio ambiente, para a natureza, de estar recolhendo os lixos. A gente ajuda a natureza, faz o mundo ficar melhor. Aí sem poluição, melhor ainda. Menos de uma hora e olha só a quantidade de sujeira recolhida. No primeiro ano do evento, o montante foi de duas toneladas de lixo. Mas a boa notícia é que vem diminuindo. No ano passado, foram 800 quilos recolhidos. Seja para discutirmos as soluções ou seja para implementar ações concretas, certo? Hoje, a limpeza do Baguaçu é uma responsabilidade ética e moral dos cidadãos arsatubenses. O levantamento do material coletado deve ser feito na segunda-feira. E a gente espera que a quantidade seja menor que no ano passado. Para quem sabe um dia, não é? Não exista mais nenhum tipo de sujeira às margens desses córregos que são tão importantes para a cidade, não é mesmo? Então, vamos lá.